Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de Matemática 2. Estamos na terceira semana do mês de setembro, onde na nossa primeira aula nós iremos fazer a correção da atividade das páginas 155, 156, 157 e 158, que se refere ao conteúdo Transformações de Figuras no plano cartesiano. Antes da gente ir para a resolução dessas atividades, a gente vai rever um pouco do que a gente havia estudado. Bom, de início, nós havíamos estudado a transformação de figuras em relação à ampliação, que é o aumento daquela figura, e em relação à redução da figura. No caso, a gente abordou um pouco das escalas e vimos que o que a gente deve observar são as relações entre os tamanhos das dimensões da figura. Nós vimos no exemplo uma imagem original de um quadro cujo a sua altura era 10 cm e a sua largura era 14 cm. Vimos uma redução, veja, era 10 cm de altura e passou a ser 5, tinha-se 14 cm de largura e passou a ser 7. Podemos ver que essas dimensões foram reduzidas ambas pela metade, ou seja, houve uma redução de 2 para 1 em uma escala de 1 para 2. Agora, vamos ver um exemplo de ampliação. Vejam, a altura e a largura dobraram. Antes era 10 cm, passou a ser 20 cm e era 14 cm, passou a ser 28 cm. Nesse caso, nós tivemos uma ampliação de 1 para 2 na escala de 2 para 1, certo? Em seguida, nós vimos o plano cartesiano, mas antes disso, nós vimos que se uma figura é ampliação ou redução da outra, isso quer dizer que se elas têm a mesma forma, se elas não sofreram nenhuma deformação, variando apenas o tamanho, a gente diz que essas figuras são semelhantes e é isso que a primeira questão da nossa atividade quer. Ela quer que você observe as figuras semelhantes. Depois, vimos o plano cartesiano, vimos os tipos de translação na horizontal, na vertical. Como neste exemplo, nós temos um tipo de translação na horizontal, em que a figura A deslocou 4 unidades para a esquerda, onde está a figura B, conforme a seta indica, ok? Também vimos a translação na vertical, como neste exemplo, que temos uma translação de 3 unidades para baixo. Vocês podem observar da figura A para a figura B, ela deslocou 3 unidades para baixo. No caso aí, houve a translação vertical, está em pé, a seta está em pé. Quando está deitado, é horizontal, certo? E também vimos que pode acontecer vários tipos de translação ao mesmo tempo. Como neste exemplo, temos uma translação na horizontal e também na vertical para cima. Podemos ver que da figura A para B, houve um deslocamento de 2 unidades para frente, na horizontal, à direita. E também, ela teve um deslocamento na vertical, 3 unidades, acima do triângulo A, certo? As translações no plano cartesiano, é nada mais nada menos que o deslocamento da figura na horizontal, no eixo X, ou na vertical, no eixo Y. E pode acontecer, como no último exemplo, um tipo de translação em que apresenta tanto a horizontal quanto a vertical, certo? E em seguida, temos a atividade, onde na primeira questão, vocês deveriam assinalar um X nas imagens que são semelhantes à imagem original, certo? Olhando para a imagem original, nós podemos ver que o item B, ele representa uma redução, né? Ela não está modificada. E também a D, representa uma ampliação. Se olharmos para o item C, nós vemos que ela não está tão completa quanto a figura original. Se olharmos para a A, também podemos ver que ela não está completa quanto a original, certo? E mais a seguir, tem uma pergunta. Entre as imagens que você assinalou, qual delas representa uma redução? Como eu falei, a redução é o item B e a ampliação da imagem original é o item T, certo? Ainda na página 155, temos a questão 2, onde diz Vicente foi um artista holandês considerado um dos mais importantes pintores representantes do pós-impressionismo. Observe a obra O Quarto desse artista na escala de 1 para 10. Vocês podem observar aí. Galera, no item A diz Com o auxílio de uma régua, meça as dimensões dessa obra e estime as dimensões reais aproximadas. Ao medir, podemos ver que a altura dessa imagem é 7,2 centímetros e o seu comprimento é 9,1. Como ela está na escala de 1 para 10, a gente vai multiplicar essas medidas por 10. Sendo assim, vamos ter 7,2 vezes 10, que é igual a 72. E temos 9,1 vezes 10, que é igual a 91. Assim, as dimensões reais aproximadas dessa imagem é de 72 centímetros por 91 centímetros. No item B diz Se a tela com dimensões reais fosse ampliada na escala de 1 para 5, quais seriam as dimensões em metros dessa ampliação? Pessoal, é simples. A gente vai multiplicar por 5 e o valor vamos dividir por 100. Sendo assim, vamos ter 72 vezes 5, que é igual a 360. 360, 360 dividido por 100 é igual a 3,6, certo? Ainda temos a sua largura, que é de 91 centímetros. Ao multiplicar por 5, que o próprio item fala da escala de 1 para 5, a gente obtém 455. E ao dividir 455 por 100, a gente tem 4,55, certo? Então, usando a escala de 1 para 5, as dimensões seriam de 3,6 centímetros por 4,55 centímetros. Assim, nós finalizamos a correção da página 155. Em seguida, na página 156, nós temos a questão 3, que diz Podemos usar malhas de diferentes tamanhos para ampliar ou reduzir uma figura. A figura original foi dividida em quadradinhos com 1 centímetro de lado. Sua redução foi feita em uma malha de quadradinhos com 0,5 centímetro de lado e sua ampliação em malha de quadradinhos de 2 centímetros de lado, como vocês podem ver nas ilustrações. O item A diz o seguinte Um comprimento de 4 centímetros na figura original corresponde a quantos centímetros na figura reduzida? Galera, vamos fazer 4 para 1 e multiplicar pelo valor que o item diz. Ao dividir 4 por 1, a gente obtém 4. E aí, vamos multiplicar por 0,5, que é a dimensão da figura reduzida. 4 vezes 0,5 é igual a 2, certo? Assim, seria 2 centímetros. Agora, na ampliação, a gente viu que o quadradinho tem dimensões de 2 centímetros. Então, vamos dividir 4 por 1, que é igual a 4, e vamos multiplicar por 2. 4 vezes 2 é igual a 8. Assim, na figura ampliada, seria 8 centímetros. Certo? Essa é a resposta do item A. Ela é reduzida e ampliada. O item B diz Escreva uma razão para indicar a escala em que a figura original foi ampliada. Pessoal, ela está na escala de 8 para 4, né? Que é a mesma coisa que 2 para 1. Tá bem? Como nós vimos também no item anterior. Essa é a questão da página 156. Em seguida, na página 157, nós temos a questão 4, que pede para determinar a medida da dimensão que está faltando em cada imagem. Galera, tem a imagem original, que ela tem 4 centímetros de altura e 3 de largura. E no item A, a gente pode ver que ela foi ampliada. Vejam que a largura dobrou. Era 3 e passou a ser 6. Assim, a altura também vai dobrar. Se era 4 centímetros, se dobra, passa a ser 8 centímetros. Certo? No item B, podemos ver que a altura triplicou. Era 4 e passou a ser 12. Ou seja, 4 vezes 3, 12. Assim, a largura é só multiplicar por 3. 3 vezes 3 é 9. Assim, nós temos 9 centímetros. No item C, 10 centímetros. Então, a gente vai calcular a razão de 3 para 4, que é igual a 0,75. Assim, a gente vai procurar qual número que dividido por 10 dá igual a 0,75. Então, X é igual a 0,75 vezes 10, que é igual a 7,5. Assim, podemos dizer que a medida que falta no item C é 7,5 centímetros. Certo? Seguindo a correção, nós temos a questão 5, que diz, nos itens a seguir, o polígono B é obtido a partir da translação do polígono A. Escreva se a translação ocorreu na horizontal, na vertical ou em ambas as direções. E em quantas unidades o polígono foi deslocado? Podemos ver que no item A houve um deslocamento horizontal, 5 unidades para a direita. Sendo assim, nós temos no item A um deslocamento horizontal de 5 unidades para a direita. Na B, podemos ver que houve um deslocamento tanto na vertical quanto na horizontal. Assim, nós tivemos um deslocamento que ocorreu em ambas as direções. Podemos ver que esse deslocamento foi de 7 unidades na horizontal para a direita e uma só unidade na vertical para cima. Certo? E a sexta questão diz, com uma régua, desenhe no plano cartesiano o que se pede em cada item. O item A, um triângulo por meio de uma translação do triângulo verde, 3 unidades na horizontal para a direita. Como vocês podem ver no plano cartesiano, este triângulo que está na cor rosa é a resposta. É onde vocês devem desenhar. No item B, que é um quadrado por meio de uma translação do quadrado verde, 4 unidades na horizontal para a direita e 5 na vertical para cima. Vocês podem ver esse triângulo rosa que representa esse tipo de translação. Sendo assim, no item A e no item B, vocês vão fazer os desenhos conforme vocês podem ver na ilustração. Galera, essa foi a nossa correção. Amanhã, nós teremos a continuação da nossa atividade, onde nós iremos continuar a correção dos exercícios do módulo 3 de Matemática 2. Lembrando que a gente já está prestes a finalizar esse módulo. Quero chamar a atenção para a postagem das imagens das resoluções nos anexos no Google Classroom. É muito importante que vocês postem as fotos das atividades, para assim a gente ver como vocês estão resolvendo as atividades do módulo. E também a participar dos nossos pontos de tira dúvidas que acontecem todas as quinta-feiras, a partir das 13h30, onde a gente socializa as principais dúvidas, onde a gente faz aquele momento de conversa, interação entre a própria turma de forma online. Também tem um grupo da turma que serve para a gente socializar dúvidas, sugestões também. E assim a gente ir vendo como são as próximas aulas gravadas. Certo, pessoal? Em breve vocês estarão recebendo as notas do segundo bimestre. Continuem estudando, porque esses assuntos que nós vimos são assuntos que irão cair no nosso próximo simulado, certo? Que acontecerá em breve, o próximo simulado multidisciplinar. E que também, na postagem das atividades que a gente está acompanhando a frequência do aluno, conforme ele vai postando as suas tarefas. Ok? Galera, eu agradeço demais a atenção de todos. Que todos tenham uma ótima tarde, tá bom? E até a nossa próxima aula, que será amanhã. Até mais, pessoal!